Seu Sérgio, que disposição é essa sua? Não é homem? Cuidado senão você estrepa o pinhaço, homem. Seu mané, eu tenho um Seu mané mais força do que um cavalo, Seu mané. Seu Sérgio, eu acho que pelo jeito você é um cavalo mesmo. Seu Sérgio, você vem de onde? Seu mané, eu estava quebrando essa lenha para poder fazer o fogo. E você, de onde é que você vem tão alegre assim? Seu Sérgio, eu vou dizer que você não tem pra ninguém. Digo nada Seu mané. Eu venho da casa de outra mulher que eu tenho. Que eu arrumei agora, num dia desse. Seu mané quer dizer que você arruma outra mulher? Arrumei Seu Sérgio. Seu mané, mas como é o nome dela? Diga pra mim. É do céu também. Do céu. Eu tenho dois do céu. Uma do céu aqui na Serraria. E outra do céu... Aonde Seu mané? Lá perto de Limoeiro do Norte. Sim, Limoeiro do Norte. É lá perto onde mora o cantor Raimundo Me Fita. Sim, Seu mané, mas quer dizer que a do céu lá de Limoeiro do Norte é carinhosa com você? É carinhosa, boa pra mim. Sim, Seu mané. Quer dizer que ela dá as coisas a você mesmo? Ah, se não desse as coisas eu não queria não, Seu Sérgio. Ah, Seu mané, mas quer dizer, Seu mané? É que ela tem muitas coisas pra dar pra você? É, a mulher é enriquecida. Ela é enriquecida, tem carro, tem dinheiro na profância. Ela ganha muito dinheiro. Ela é fazendeira, a mulher lá. O bom é que o nome dela é do céu também. Ah, Seu mané, apoia fácil, Seu mané. Um versozinho pra ela, Seu mané. Faça, eu faço agora, Seu Sérgio. Muito bem, faça aí. Arranjei outra do céu, lá perto de Limoeiro. Sim. A daqui como que eu tenho? A de lá me dá dinheiro. E se for pra morrer, as duas e... A daqui morra primeiro. Seu mané, eu vou me bracket diário de Limoeiro. Ei. Repita o verso aí pra mim bem. Diga aí outra vez aí, Repite! Arranjei outra do céu. Sim! Lá perto de Limoeiro. A de lá como que eu tenho? A daqui me dá dinheiro. E se for pra morrer as duas e a de lá morra primeiro. Minha vergonha, minha vergonha, meu cachorro. É o clima que하면 para casa. Ninguém desculpada, que você nunca tem mais dormindo, Mas eu, do céu, vamo lá pra casa pra eu cantar mais pra você, vamo, bora, bota a minha dorelha. A vontade que eu tenho de cantar, a vontade que eu tenho de ser cantor, a vontade que eu tenho de cantar, fui falar pra mulher, mas a mulher não aprovou, ela me disse que um galo engasgado, tá no terreiro cantar meia do que eu, e me falou que... Tem o que fazer não, tem não? Quem não tem o que fazer é você, do céu. Você não tem outra obrigação pra fazer não, a não ser cantar não, é? Do céu, quem canta, cês malis espanta, você quer me botar pra fazer o quê? O quê? E trabalhar na ropa, cortar a linha e botar a linha em casa. Trabalhar? Eu acho que é. Do céu, da minha ordem do céu, eu, seu mané, vou trabalhar de dia à noite, vou melhorar as vidas de nós, e mais eu tenho que dizer logo é você, viu, é que eu quero ficar. Eu só vou trabalhar na segunda e no sábado, não sabe? É domingo, terça, esse dia aí, vai ser só pra nós namorar. Você vê que não pediu ninguém a moto, nem janta, nem merenda, não? A nossa janta merenda e namora também, velho cruca. Você sabe que quando nós casamos, o padre que fez o casamento de nós, disse que era pra nós estar unidos na dor e na alegria, na tristeza e em tudo no mundo, nós era pra estar junto, camemorando junto, do céu. Você se lembra do padre ainda? Acho que eu lembro, eu lembro. Aquele... Já? Aquele que eu falei foi antes, não existe mais não. É. Ainda foi naquele tempo que você tomava banho, do céu. Eu tomava banho? Você não tomou banho? Quem não tomou banho é você. Eu também, eu tomo banho por dia, por dia. É, do céu, quando é que nós vamos a pau do ferro? Qualquer hora a gente vai. Nós vamos lá no pet shop. O que é pet shop? Pra comer pra eu. O pet shop? O pet shop, meu filho, vende até animal, não? E você não tava chamando eu de cachorro? Pra comer pra animal, só tem no pet shop. Aproveitou. Ó o véi, pode ter o que fazer. Ó o vento que lhe empresta. Foi o véi vagabinho que eu vim da minha vida. Do céu? É vagabundo mesmo, né, do céu? Vagabundo, do céu, e mais que sem vergonha, do céu. Muito bem. Vagabundo, sem vergonha, acaba sem futuro. Sim, eu também. Não é, seu Antônio? Você é? Você que é isso aí, não é, seu Antônio? E você? E você tava dizendo isso era com o seu marido, do céu? Sim, com você mesmo. Não era com o seu Antônio, não? Não, senhor, eu tava falando com você. Porque você não vale nada. Vé a cuca, vé, 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 fê, vé, chifuda! Não dá um ódio, quando aquele véi sem vergonha, me chamou de chifuda, aquele velho vai me pagar, Tinho, putinho, putinho. Você vai ver. Você vai saber o que eu vou fazer com ele. Vai ser jogando aquele. Oh, velho cachorro! Sem graça, não! Sem graça, não! Você me ouviu? Dulce, você quer mais bem a eu ou o bode? Não sei a quem eu quero bem, não quero saber. Não quero saber, não. Dulce, você quer ver eu e o seu mané cantando musga bonita? Você quer ver um velho cantador? Eu fiz uma musga boa e se eu cantar, você se derrete de alegria. Estou lá só cantando, velho! Sim, Dulce! Sabe não! Sim! Eu posso cantar, velho! Olha o que você fez aqui! Que eu não me importei! Tirou um pá de cacho, viu, Dulce? Faz isso aí! Ha 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 ha! Porque tirado era o fonte dos pinhacos! É, tenha paciência, Dulce! Tenha paciência que eu já disse a você! Eu não! Você pode viver com esse... Eu tô perdendo! Eu tô perdendo a paciência de estar com você! Eu tô perdendo a paciência de estar com você! É? É! Você ainda vai perder esse velho, Dulce? Se perder, você achará bom! Eu procurá outro! Eu arrumar a roça no outro dia! Eu arrumar a roça no outro dia! Eu arrumar a roça no outro dia! Você pode não tacar a mulher do cachorro, não, Dulce! Eu arrumo! Arranjar outro velho! Eu não arrumo! Eu sei arranjar um velho trabalhoso que nem eu! Aí fazer dois! Eu deixo! Eu deixo! Eu não quero! Ah, Dulce! Eu vou cantar pra você! Pois canta! Vou cantar agora! Escute, viu? Ah, Dulce! Eu vou cantar a música do calado! Calado? Do calado! Escute, viu? Escute, ó! Sim! Só isso? Entra logo! Não é a música do calado, Dulce? Vem aqui, Dulce! Vem logo! Entra lá! O que foi que eu disse ao céu? Eu não disse que eu ia cantar a música do calado! A música do calado é calado! O que foi que eu disse? É! É! Pois eu vou cantar uma pra você e eu! Conta! Eu e você! Eu sei! Eu sei! Eu e você! 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 Ai, calar só! Eu e você! Vem embora, velho, gente! Abre, mano! Ainda tá mais misericórdia!